com essa notícia quente que pode mexer com os ânimos da Nação Azul. Se você é um verdadeiro cruzeirense e quer ficar por dentro de todas as novidades do Cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cada detalhe que está rolando nos bastidores você vai acompanhar por aqui. E não se esqueça de comentar logo abaixo qual é a sua opinião sobre essa possível contratação que pode sacudir o ataque do Cruzeiro. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. O nome dele já foi motivo de muitas discussões no futebol brasileiro e agora ele pode estar prestes a mudar de camisa. Estamos falando de um atacante de renome com experiência internacional e passagens marcantes pela seleção chilena e grandes clubes sul-americanos. Um jogador que, apesar de estar vivendo seus últimos momentos no Atlético Mineiro, ainda desperta o interesse de grandes equipes, tanto no Brasil quanto fora dele. A torcida do Galo está dividida. Alguns querem que ele permaneça, outros já acham que seu ciclo se encerrou. Mas, enquanto isso, a diretoria celeste não perdeu tempo e já começou a monitorar a situação. E, sim, o Cruzeiro está na briga. Eduardo Vargas, um atacante que dispensa apresentações. Desde 2020, no Atlético Mineiro, ele fez história ao conquistar sete títulos pelo clube, sendo peça importante em alguns momentos decisivos. No entanto, o futebol, como todos sabem, é uma caixinha de surpresas. E parece que o ciclo do chileno no Galo está chegando ao fim. O contrato de Vargas se encerra no final de 2024 e ele já está na lista de dispensas do Atlético, que busca reformular seu elenco. A notícia de sua possível saída gerou especulações sobre seu futuro e o que vem por aí pode surpreender muitos. Clubes árabes, argentinos e, claro, brasileiros estão de olho. Mas o que pode realmente mudar o rumo dessa história é o desejo do próprio jogador. E é aqui que a situação começa a ficar interessante. Eduardo Vargas já manifestou, de forma discreta, que sua preferência é continuar no Brasil. Isso, naturalmente, coloca o Cruzeiro em uma posição privilegiada. Apesar do interesse do Universidade Chile, clube que o revelou para o futebol mundial e de sondagens de equipes árabes que poderiam oferecer cifras astronômicas, a vontade de Vargas é seguir jogando em terras brasileiras. E se tem uma coisa que o Cruzeiro está buscando para 2025 é um atacante de peso. Alguém que possa liderar o ataque e trazer a experiência necessária para transformar o setor ofensivo do time. Com 30 gols em 159 partidas pelo Galo, Vargas se consolidou como um jogador perigoso e decisivo nas horas certas. E esse tipo de jogador é exatamente o que o Cruzeiro precisa para reforçar seu ataque. Um atacante que sabe lidar com a pressão dos grandes jogos, que já atuou em campeonatos de alta intensidade e, mais importante, que ainda tem fome de títulos. A possibilidade de Vargas vestir a camisa celeste na próxima temporada é real, e as negociações podem esquentar ainda mais conforme a janela de transferência se aproxima. O desejo de permanecer no Brasil, somado à busca do Cruzeiro por nomes de peso, pode fazer com que o destino de Vargas seja mesmo a toca da raposa. Se essa transferência se concretizar, será nada menos que um golpe de mestre da diretoria celeste. O Cruzeiro tem demonstrado visão e estratégia no mercado. E a chegada de um jogador como Eduardo Vargas seria a cereja no bolo de uma reconstrução que promete transformar o clube em uma potência novamente. Não se trata apenas de trazer um nome de peso, mas sim de contratar alguém que alia experiência, qualidade técnica e um histórico de vitórias. Com sete títulos conquistados no Atlético Mineiro e vasta experiência internacional, Vargas chegaria para dar o toque de maturidade e liderança que o ataque do Cruzeiro tanto precisa. Sua presença em campo poderia ser o diferencial para transformar o time em uma verdadeira máquina de gols, capaz de enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Mas a importância dessa possível contratação vai muito além de números e títulos. A chegada de Vargas ao Cruzeiro significaria também um casamento perfeito entre jogador e treinador. Fernando Diniz, conhecido por seu estilo de jogo dinâmico, veloz e ofensivo, parece ser o técnico ideal para extrair o melhor de Vargas. O atacante chileno tem características que se encaixam como uma luva no esquema de Diniz, velocidade, movimentação inteligente e capacidade de finalização precisa. Vargas pode não estar em sua melhor fase no Atlético, mas sob o comando de Diniz, é fácil imaginar que ele recuperaria a confiança e o brilho de outros tempos. Um atacante com esse histórico, dentro de um sistema tático tão ofensivo, teria tudo para se tornar o homem de referência no ataque cruzeirense. Além disso, a chegada de Vargas poderia trazer um impacto positivo também no desenvolvimento dos jovens talentos do Cruzeiro. O clube, que sempre foi um celeiro de grandes promessas, tem nas categorias de base uma fonte de jogadores que estão ganhando cada vez mais espaço no elenco principal. Vargas, com sua bagagem de experiência, seria uma espécie de mentor para esses garotos, ajudando a moldar não apenas seu estilo de jogo, mas também sua mentalidade competitiva. Imagine o que jovens promissores poderiam aprender jogando ao lado de um atleta com passagens pela Europa, pela seleção chilena e por clubes de elite na América do Sul. Esse intercâmbio de experiência e juventude poderia ser um dos grandes trunfos do Cruzeiro para 2025. E, por fim, não podemos esquecer o impacto que essa contratação teria na torcida. A Nação Azul, que já está empolgada com os planos ambiciosos para o futuro, teria mais um motivo para lotar o Mineirão a cada jogo. A presença de Eduardo Vargas em campo, liderando o ataque cruzeirense, faria com que os torcedores voltassem a sonhar alto, vislumbrando o clube, brigando por títulos importantes e reconquistando seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A energia que essa contratação traria para a equipe seria contagiante, refletindo diretamente no desempenho dentro de campo. Se tudo correr como planejado, a chegada de Vargas pode incendiar o Mineirão e dar início a uma nova era de glórias para o cabuloso. E agora, torcedor, o que você acha dessa possível contratação? Eduardo Vargas é o nome certo para acomodar o ataque do cabuloso? Deixe seu comentário e não se esqueça, para não perder nenhuma atualização sobre essa e outras negociações, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O Cruzeiro está se movimentando e grandes novidades estão por vir. Fique ligado!